Música Moda! Nada mais nada menos que o uso passageiro de certas coisas como roupas, calçados, acessórios e outras mais. No ar, a 7ª edição do Audio Brasil de hoje. Música A palavra moda vem do latim, que significa costume, modus. E ela surgiu no início do século XV, no renascentismo europeu. O primeiro ateliê de alta costura foi na França por Charles Frederic Work. E aqui no Brasil, a moda chega com os imigrantes trazendo suas culturas e tradições. De maneira geral, muitos acontecimentos influenciaram a moda. Durante a 2ª Guerra Mundial, por exemplo, uniformes de soldados viraram moda, viraram tendências. Assim, como mulheres militadas que perdiam seus maridos na guerra usaram preto como roupas sóbrias. Aí, o preto acabou predominando durante mútuos. A falta de tecidos para a fabricação de roupa acabou transformando e surgindo. Vestidos curtos e saias curtas. São essas algumas curiosidades do meio da moda. Atualmente, muitas coisas ainda continuam influenciando o mundo da moda. Como países, como culturas, como regiões. Cada estado, cada região, eles trazem suas culturas diferentes. E para falar um pouco de tendência de moda, convidamos a Camila Parra. Hoje, eu acho que não tem mais aquela pegada que só a mocinha usa cropped, não. Um cropped mais compridinho, como o meu, fica legal. Para qualquer idade, não tem. Eu acho que não tem mais aquela restrição. Não tem mais isso. E também, eu acho que depois da pandemia, o pessoal ficou mais... Querem algo alegre. Inclusive, a tendência hoje é uma pegada inverno, mas com cores vibrantes. Como você está vestindo hoje. Que vem com... Que é um look Camila Parra. Sim, vem com uma pegada de um verde, um lilás. Um roxo. Um roxo. Cores bem alegres. Não está vindo mais aquela, só por ser inverno, usar um... Marrom, cinza, preto. Não. Esse inverno vem muito alegre. Acredito que seja por conta disso. Porque muita gente ficou trancada dentro de casa. Não. Agora o pessoal quer sair, quer estar alegre. Mais escolado, né? Alegre, né? É. É isso. Vem lá. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 5.000 anticristos no Egito Antigo e na Mesopotâmia também tiveram grande participação na história da moda, até atualmente. Na história da moda, a população do salto começa com Catarina de Médici, esposa do rei Henrique da França. E uma curiosidade, homens também usavam sapatos no século XVII. O rei Luiz Sol, devido a sua estatura baixa, criou um salto Luiz XV e foi muito usado na época. Aqui no Brasil, os calçados chegaram em 1818 com a corte portuguesa. E atualmente, quem nos fala sobre tendência de calçados é a Estela Surfiare da Estela Lamu. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho. Aqui na loja, nós trabalhamos com fabricação própria de calçado, né? Nós temos algum pau. Todos os nossos modelos são modelos exclusivos. Então a gente sempre tenta trazer para vocês modelos bem atemporais, que vocês vão poder usar ao longo do ano, em todas as estações. Você não usa mais o preto, você vai gostar do colorido e cada vez mais vai brincando com as combinações de cores. E esse salto bloco e esse salto quadrado, como foi que surgiu essa ideia? O salto bloco, na verdade, foi assim. Hoje a gente precisa de conforto e as mulheres não dispensam um salto, né? Um salto sempre é muito bem-vindo, ele alonga a silhueta, né? Fica bem legal. Só que o que acontece? Normalmente, quando, às vezes, você fica muito tempo, principalmente as meninas que trabalham em escritório, às vezes ficam muito tempo de pé, era uma queixa constante, que não queria mais salto, que já estava doendo as pernas. E aí a gente veio buscando esse conforto para elas também, não só para esse público, mas para abranger todo mundo. Então o salto bloco, ele traz ali uma estabilidade, um conforto nas pernas, que você não sente a sua perna doendo. Então é muito legal. E na verdade, agora, a nossa coleção outono-inverno está bem colorida. Então vai ter um ouro, uma genta, que é o pinto, que está bem forte. O tom de verde também vocês vão ver bastante. E laranja, predominante também. Cor evidência, né? Com certeza. Acessórios, dentes, sementes, ossos, pedras, eram transformados em acessórios. Assim foram suas origens. E também, eles eram usados como amuletos de sorte. Na história da moda, os acessórios tiveram uma grande evolução, principalmente com grandes nomes, como Coco Chanel. Claramente que os homens também não iam ficar de fora, né? Também tem tendência para homens. Quem nos fala é a Léria, da Radical Veste. Eu estou aqui para explicar para vocês sobre a moda masculina, né? A gente está há muito tempo aí no mercado. Então a gente super entende, então, sobre moda. Olha, eu vou te explicar sobre o xadrez. O xadrez, ele é uma tendência, assim. Tipo, o xadrez, ele é uma peça que você usa o ano inteiro, né? Tanto no corpo, como um acessório. Você, tipo, amarra na cintura, né? É uma peça coringa. Isso, ele é super descolado, o xadrez. Isso, as meninas, os meninos. É uma peça, assim, que tipo, vai com tudo. E depois, agora, para o nosso inverno aí, né? Nova coleção, outono, inverno. Eu tenho isso daqui, ó. Os moletons, né? Umas cores mais neutras. Umas cores que combinam com tudo. E também tem uns coloridinhos, né? Para quem gosta aí de uma coleção mais colorida. Que são os meninos, as pessoas mais jovens. Escoladas, né? Escoladas, isso mesmo. Os meninos adoram cores, né? Essa tendência do nosso. Com esses moletons bem coloridos. E aqui, por último, deixei para você o corta-vento. Gente, o corta-vento, essa peça daqui, ela é uma peça... Vou até tirar para dar um foquinho aqui, ó. Ela é uma peça que você usa o ano inteiro. Por quê, Lu? Ela é uma peça, assim, ela é anti-frio. Ela é anti-vento. Gente, ela é ótima. Sabe para esses dias que está meio friozinho, assim, você coloca uma peça dessa, gente? Vai com tudo. E outra, ela é bem levinha. Você vê, é um tecido fininho, levinho. É uma moda para qualquer hora, né? Isso, e super protege, viu, gente? Eu tenho mesmo e eu adoro. Estar na moda ou andar na moda não significa andar com roupas luxuosas ou de grife. Estar na moda é você ter ou criar o seu próprio estilo. Estar de bem consigo mesmo. O Áudio Brasil fica por aqui. Até o próximo programa. Para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho